Sabe aqueles momentos que precisamos de uma reviravolta na nossa vida financeira? Está precisando uma solução urgente para resolver problemas de dinheiro e não sabe como encontrar uma saída? Então acompanhe esta oração até o final. Ela é muito poderosa e vai abrir os caminhos da riqueza e da prosperidade, dando uma resposta rápida a todas as suas necessidades. Queridos irmãos, nos reunimos aqui neste momento para exaltar os grandes poderes de São Bento, em uma oração especial que trará muito dinheiro para você saudar todas as dívidas que possui. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no canal para receber nossas orações todos os dias. E se você já é inscrito, o meu muito obrigado. Com a certeza da intercessão de São Bento na realização dos nossos pedidos, escreva amém nos comentários. Compartilhe esta oração com aqueles que também necessitam do auxílio de São Bento, ou até mesmo fazer oração pedindo a São Bento que interceda por outra pessoa que esteja necessitada. Respire fundo e concentre-se na oração, pois é hora de abrir o coração e permitir que a luz divina de São Bento libere o fluxo infinito de dinheiro para você. Seja qual for o desafio enfrentado, saiba que São Bento é um poderoso intercessor diante de Deus, especialmente na solução das mais profundas aflições, do espírito e do corpo. Imagine enquanto respira profundamente, os seus problemas financeiros todos resolvidos, e um saldo bancário com muito dinheiro sobrando, para você gastar como e onde quiser. Ó São Bento, abençoado patrono dos que sofrem e dos que buscam auxílio nas aflições da vida, nós nos dirigimos a ti neste momento de necessidade. Reconhecemos tua poderosa intercessão e te suplicamos com humildade e fé que nos concedas a graça de uma reviravolta financeira urgente. Que tuas mãos santas se intercedam a nosso favor, sobre nossas vidas, dissipando toda a escassez e toda a falta, e nos conduzindo à abundância e à prosperidade que vem do Senhor. Glorioso São Bento, tu que foste agraciado com o dom da sabedoria celestial, escuta nossa súplica e estende tua mão poderosa sobre nós. Em teu nome expulsamos as trevas que assombram nossos caminhos, quebramos todas as maldições, invocando tua proteção contra todo o mal que ouse ameaçar nossa tranquilidade e a nossa prosperidade. Ó São Bento, neste momento de aflição e incerteza, recorremos a ti em busca de auxílio divino. Sabemos que és o protetor dos aflitos e o refúgio dos desamparados. Olha com bondade para nós que enfrentamos dificuldades financeiras e clamamos por uma reviravolta urgente em nossas vidas. Com fé inabalável, proclamamos tua soberania sobre todas as questões relacionadas às finanças que nos afligem. Em teu poderoso manto nos envolva, afastando toda inveja, todo mal-olhado, toda traição e todo mal-agouro que se opõem à nossa prosperidade. Que as portas da abundância se abram diante de nós e que sejamos dignos de receber as bênçãos divinas que tanto necessitamos. Com fervor e devoção, clamamos a ti, São Bento, para que intervenhas em nossos negócios, abrindo os caminhos da prosperidade e da riqueza. Que todas as portas que estiverem fechadas se abram diante de nós e que todas as bênçãos que nos estão reservadas nos sejam concedidas neste momento de forma urgente. Ó São Bento, protetor dos aflitos, rogai por nós diante do trono da graça e alcançai-nos as bênçãos que tanto necessitamos. Confortai nossos corações atribulados, fortalecei nossa fé vacilante e guiai-nos sempre pelo caminho da retidão e da justiça. Em teu santo nome, invocamos todo o teu poder através da tua oração original em latim. Atende hoje mesmo, na medida da minha fé, o pedido que vos faço. Crux Sanct Patris Benedict Crux Sancta Sittimiri Lux Non Draco Sittimiri Dux Vade Retro Satana Non Quan Suade Mirivana Sunt Malakailibas Ipsi Venenabibas Queridos irmãos, Tenham a certeza de que vossas preces foram ouvidas e que São Bento, em sua infinita misericórdia, já está agindo. Continue a confiar na sua poderosa intercessão e mantenha sua fé firme, pois o Senhor nunca abandona aqueles que nele confiam. Que Deus te abençoe ricamente e que São Bento te proteja e te guie sempre. Amém. 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 Amém.